Que história é essa de hoje? Está aqui na Praia da Areia Preta para falar de uma das coisas mais características da cidade de Guarapari. A radioatividade. Quem por acaso de Guarapari nunca ouviu falar de radioatividade? A história da radioatividade tem início no ano de 1895, quando o físico Antony Becquerel descobriu mais essa propriedade da matéria. Ao colocar sais de urânio sob uma placa fotográfica, Becquerel descobriu que essa placa enegrecia e deu o nome a esse processo de enegrecimento da fotografia de radioatividade. Graças à descoberta de Becquerel, foi feita a primeira radiografia da história da humanidade. Um pouquinho mais tarde, o casal Henri e Marie Currieh descobriram outros elementos radioativos, como o plutônio e o rádio, que eram muito mais radioativos do que o urânio. Mas somente em 1939, foi descoberto que poderiam haver processos artificiais para se criar essa energia radioativa. Foi o princípio da chamada fissão nuclear que deu origem à bomba atômica. Atualmente a partir do ano de 1940, o Brasil iniciou suas pesquisas sobre energia nuclear. E Guarapari ficou famoso por suas propriedades radioativas a partir do ano de 1971, quando o médico doutor Antônio da Silva Mello publicou seu artigo intitulado Guarapari, Maravilha da Natureza, onde ele destacava as propriedades terapêuticas das areias monazíticas de Guarapari, principalmente as daqui da Praia da Areia Preta, onde mais se concentrava a radioatividade de Guarapari. Com relação às areias monazíticas, a gente pode dizer que é um dos atrativos da nossa cidade, né? que muita gente de fora, os turistas principalmente, não só daqui por perto, mas de outros estados também, né? Ele se refere à areia monazítica porque devido às suas... É por ser terapêutica, né? Ou seja, devido a ser uma areia que já foi comprovada, digamos, ter um seu teor medicinal e tal, o pessoal procura essa areia, né? Muita gente costuma procurar nessa época de alta temporada também, e por isso foi um dos motivos que a cidade tem esse nome de cidade de saúde também. É recomendado pelos médicos de fora, e a gente vê o sucesso que o pessoal sai daqui. Porque tem gente que vem pra cá em cadeira de roda e sai daqui andando. Isso eu já vi, há mais de 25 anos que eu trabalho aqui nessa cadeira. As areias monazíticas de Guarapari são ricas no elemento radioativo chamado fosfato auditório, que cria essa propriedade terapêutica tão procurada na nossa cidade, que auxilia na cura de várias doenças, como o câncer e o reumatismo. Os locais do mundo onde a maior concentração de radioatividade em forma natural são o Irã, a Índia, a China e o Brasil. No caso do Brasil, essa radiação se concentra principalmente nas cidades mineiras, de Araxá e Poços de Caldas, e no litoral Capixaba, na cidade de Guarapari. Geralmente, a radiação numa vizinhança de uma usina nuclear, como a gente poderia falar no Brasil, de Angra 1 e Angra 2, é de 0,05 MSV por ano. E em Guarapari, em algumas ruas, essa medição chega a 35 MSV ao ano. Mas não se assustem, não pensem que nascerá mais dedos nas suas mãos, nem mais uma orelha em você, e nem que você irá ficar verde, ou virá um super-herói ou um monstro alienígena. Essa radiação é altamente tolerável por qualquer ser humano. Portanto, não fiquem com medo de Guarapari. Muito pelo contrário, Guarapari continua sendo essa maravilha da natureza, onde você pode vir aqui, não só tomar uma água de coco deliciosa na beira da praia, mas como aproveitar desses efeitos benéficos da radioatividade. Esse foi mais um quadro Que História é Essa? do Cultura Nativa. Que História é Essa? do Cultura Nativa.